Maria Iverte Krišanski Maria Lúcia Vieira Priscila Neck E Elvira Krišanski A parte masculina Provar no chileiro já se encontra aqui Fabio Bauducci Luciano André Quintino E Álvaro Robert Quem será rei, quem será cavalero, quem será reina, quem será pisano? Vamos começar pela campeã Gostaria que todo o mundo saudasse com a sala de palmas da Iverte Krišanski, campeã da paz O campeã Nola Rô Cargo, Roberto Schleder A segunda princesa Maria Lúcia Vieira Primeira princesa Priscila Reck E a rainha A nossa grande amiga Elvira Krišanski Segundo cavaleiro Fabio Bauducci Primeiro cavaleiro Luciano André Quintino E o rei, de Avento Beneficio, acertou um tiro E a rainha E o rei, de Avento Beneficio e a rainha E o rei, de Avento Beneficio E o rei E o rei, de Avento Beneficio E o rei E aí Amém. Amém.